Galera estamos começando mais vídeos agora dá para vocês verem que eu estou sem máscara agora mas a minha máscara deu problema está toda a bora... sei lá como chama esse troço boraçada, sei lá eu joguei aí na bolsa do senhor Marece aí vai começar mais vídeos agora chega logo dando a voadora no like se inscreveu no canal vamos embora, olha Marece ele está no vermelho, tá? o coisa o coisa está no vermelho, tá? tá ligado? aqui está tá, bora 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 é isso aí galera o ar chegando, dê logo um salto solto já vai tocando com o dedo no lugar certo já vai deixando seu like aí para ajudar a gente, tá? não se esqueça da gente não, certo? já chegando aí vai... pode dar um salto solto e já vai com o dedo no botão certo é só dar um toque é só dar um toque deixar o seu like aí para nos ajudar é só 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Eu acho que não compro. Vamos lá. Vamos lá. Dá uma olhadinha aí, Lopaião. É maneiro aí para dar uma olhadinha. Bora. Vamos lá. 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 Eita. Vamos lá. 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 Vamos lá.